De bangala para o Brasil foi um pulo. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Nós fizemos uma enquete na página do Fantasma Brasil, lá no Facebook, pedindo para que os seguidores escolhessem uma história para que fizéssemos a resenha dessa semana. As opções foram o Maravilha Mascarada, uma história clássica do Espírito que Anda, e Operação Brasil. E a Vitoriosa foi justamente Operação Brasil, uma história criada inteiramente no nosso país. Ali por volta dos anos 70 e 80, a RGE, que na época publicava o Fantasma aqui no Brasil, não dava conta da demanda pelo personagem. Então eles resolveram começar a criar histórias próprias. Como eu já disse num outro vídeo, eu posso estar enganado, mas acho que foi uma das primeiras editoras não-americanas a licenciar o Fantasma. Essa história, Operação Brasil, saiu no número 10 do Almanac do Fantasma, publicado pela RGE, em 1980. Mais tarde, ela seria republicada no ano de 1991 como gibi apresenta Fantasma, nos números 35 e 36, com o título de Operação Pantanal. Segundo o registro, a história tem texto de José Menezes e arte de Valmir Amaral, o próprio José Menezes, e Vanderlei Mairé. Aí a gente tem que levar em conta o seguinte, essa informação de que são três os desenhistas, está na Phantom Week, mas nas informações nacionais, apenas o Valmir Amaral é creditado como artista. A gente acredita que o que nós temos aí, é que o Valmir Amaral dirigia a equipe, como era muito comum, né? Você tinha alguns artistas para ir fazendo as artes, mas a finalização dessas histórias era do cabeça da equipe, que no caso é o Valmir Amaral. Vamos mostrar a história aqui para vocês? Enquanto isso, a gente vai fazendo uns comentários, umas curiosidades. Vamos lá? Aqui a nossa edição. Podem ver, é uma revista de 1980, mas está muito bem conservada. Nós compramos ela no Cebo. Dá para perceber pela capa que eles procuraram ganhar os leitores, né? Pela primeira vez no Brasil, fazer assim uma história bacana, mostrando o fantasma em terras brasileiras. A arte do Valmir Amaral, como vocês podem ver, é uma arte muito detalhada. A história é muito simples. Você tem um grupo de traficantes de marfim que começam a ser perseguidos e resolvem mudar os seus negócios para o Brasil. Eles vão deixar de traficar marfim e vão entrar no tráfico de peles de animais. Então, é uma história, de uma certa forma, ainda real, ainda atual. O traço do Valmir Amaral emula muito bem o estilo do Saibere, que era quem desenhava o fantasma na época, nos Estados Unidos. A história é muito interessante por toda essa questão do tráfico de animais. Nós vemos aqui o fantasma como o Sr. Walker. E, assim, para a gente que é brasileiro, a gente vê umas coisas muito legais, né? Muito interessantes. Porque, ao longo da história, principalmente a partir do momento em que o fantasma vem para o Brasil efetivamente, você começa a ter algumas referências visuais muito nossas. Por exemplo, você tem aqui a famosa patrulhinha que nos anos 80, nos anos 70, 80, era muito comum que a polícia militar do Rio de Janeiro, pelo menos, não sei em outros estados, mas ela usava o Fusca como rádio-patrulha, como carro, né? A gente chamava muito de baratinha, joaninha, né? Ou, simplesmente, patrulhinha. E o uniforme caque. Hoje, a polícia usa azul, mas, na época, a polícia usava a cor caque. Era muito interessante, muito bacana esse trabalho do Valmir Amaral, os arcos da lapa aparecendo aqui, né? Foi muito bacana. Um trabalho, realmente, muito legal. Muito bom mesmo. O jornal Globo. O Globo era o dono da RGE, né? A gente já fez aqui um vídeo falando sobre a RGE, já explicou por que era a RGE e não a Editora Globo. E o Globo é o jornal que mais vai aparecer. E é bacana porque, entre as notícias, as manchetes criadas para a história, eles inseriram manchetes reais da época. que foi justamente aqui, tem um aqui, esse pedacinho aqui, que fala sobre a abertura política, que o Brasil estava saindo de uma ditadura e começou um processo de abertura política. O Hotel Nacional, que aparece aqui, por exemplo, ele fica na praia de São Conrado. Ele existe. E, cara, é perfeito. Eu vou botar aí a imagem da foto para vocês compararem. É perfeito. É simplesmente uma ilustração que segue a risca, né? O desenho, o design original. E aqui um detalhe interessante, na página 51, é que existe uma colocação de que os artistas brasileiros, quando criavam as histórias, não podiam identificar que as histórias eram brasileiras. Eu não sei se isso é verdade. Principalmente porque, quando a gente chega aqui no expediente do Almanac, está lá o nome dos artistas brasileiros. O Valmir Amaral de Oliveira, Vanderlei Mairé e outros. Então, não sei se essa impossibilidade de colocar o nome dos artistas era real. Mas o fato é que, muitas vezes, a gente encontra referências aos nomes dos artistas brasileiros no meio da história. Por exemplo, aqui, numa lista que um policial está lendo, nós temos o nome do Valmir Amaral e do Vanderlei. Eles estão inseridos aqui. Apesar de ter lido toda a história, não encontrei referências ao José Menezes. Se você já leu essa história e encontrou o nome do José Menezes escondido aqui em algum lugar, coloca aí nos comentários. Então, a história vai seguindo por caminhos muito interessantes. O Cristo Redentor aparece, o fantasma, num dado momento, ele é perseguido porque acham que ele é que é o criminoso da história. O pessoal pulando de asa delta, o fantasma pega uma asa delta, passa pelo bondinho do pão de açúcar, o calçadão de Copacabana. Gente, é um barato. E, é claro, o fantasma está no Rio de Janeiro, época de quê? Carnaval. Olha aí. E o fantasma passa incógnito, porque, afinal de contas, eles estão procurando o Sr. Walker. O fantasma vai passar incógnito e, enquanto isso, a gente vai vendo a matança dos animais. E o fantasma consegue uma carona de um fazendeiro para ir para o Mato Grosso. A história segue aí, o fantasma tendo que enfrentar esses criminosos. Eles realmente são muito perigosos, são muito violentos. E nós temos algumas cenas interessantes, que é o fantasma apavorando esses caras com a marca da caveira. O desenho realmente é muito bacana. Tem um momento aqui que muita gente talvez ache complicado, que é o momento em que o fantasma, perseguindo esse helicóptero, onde estão os criminosos, eles começam a atacar. Ele está com um avião, um avião pequeno, um avião que não tem nenhum tipo de armamento, e os caras estão com um helicóptero. E os caras atiram nele, essa coisa toda. E num dado momento, aqui nós vemos o fantasma atirando e explodindo o helicóptero. E o pessoal acha que o fantasma não mata. A coisa não é bem assim, não. A gente está preparando um vídeo falando especificamente sobre as vezes em que o fantasma matou. E a história termina assim, com o fantasma desbaratando essa quadrilha de contrabandistas de animais, de peles de animais, voltando para o Rio de Janeiro e, como sempre, escapando das homenagens. E esse é o fantasma. E você, já tinha lido essa história? Tem ela na sua coleção? Conhece? Coloca aqui nos comentários o que você acha dela para a gente poder compartilhar. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você está chegando pela primeira vez no nosso canal e curtiu o nosso trabalho, se inscreve nele e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui. Ok? Vejo você por aí, hein? Tchau. 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 Tchau.